Olá, pessoal! Tudo certo com vocês? Eu sou a Marcela Lima, jornalista da Leão Group, e toda semana trago um boletim com as principais notícias dos Estados Unidos. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou um pacote econômico de 1,9 trilhão de dólares para o país se recuperar da crise provocada pela pandemia do coronavírus. O pacote visa destinar verbas para a saúde a serem usadas com vacinas, melhoria da capacidade de testagem, entre outras medidas, verbas para ajudar empresas e comunidades mais afetadas pela crise e recursos para fornecer uma ajuda direta às famílias americanas. Entre as propostas desse plano econômico está o aumento do salário mínimo de 7,25 dólares a hora para 15 dólares a hora, que Biden vem dizendo desde o início da campanha que era uma das suas prioridades. Escolas e universidades também foram contempladas pelo plano. Um grupo de pesquisadores estimou que levaria cerca de 400 dias para que a taxa de contágio pelo novo coronavírus caísse para perto de zero num cenário sem vacinação nos Estados Unidos. As projeções apontam também que a imunização em larga escala, feita com uma vacina com 95% de eficácia, como a que já está sendo usada no país, reduziria em 100 dias a duração da epidemia. E isso considerando que as pessoas continuassem usando máscaras e fazendo distanciamento social. O estudo foi liderado por cientistas da Universidade York do Canadá e também da Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo. O objetivo da pesquisa foi avaliar o impacto da vacinação nos Estados Unidos no curto prazo. Eles concluíram que mesmo com a chegada da vacina, ainda vai levar quase um ano até que os efeitos da imunidade coletiva sejam perseguidos. A cantora Lady Gaga vai cantar o hino dos Estados Unidos na posse de Joe Biden no próximo dia 20. De acordo com a equipe de transição do governo, a cerimônia que levará o nome de Celebrando a América terá duração de 90 minutos e contará com a apresentação de Tom Hanks e a participação de diversos artistas, como Jennifer Lopez, Bon Jovi, Justin Timberlake e Demi Lovato. Gente, só está faltando a Anitta aí, né? O comitê de Biden teve que cancelar o tradicional desfile e os bailes em Washington por conta da pandemia. Essa cerimônia será transmitida pela televisão e também pela internet nas redes sociais. E agora uma notícia da série Brasileiros que nos inspiram. Um coreógrafo baiano que tem uma escola de dança em Miami, na Flórida, vai ministrar uma residência para bailarinos negros de Salvador. Augusto Soledade, que já foi contemplado com diversos prêmios pelo trabalho desempenhado na área da dança, lá na Flórida, vai ministrar essa residência online para 15 pessoas que serão selecionadas por ele até o dia 23 de janeiro. A gente sempre fica orgulhoso e feliz de ver brasileiros brilhando lá nos Estados Unidos. E com essa notícia eu encerro o boletim de hoje. Deixa aqui o seu like, comenta, compartilha esse vídeo. Se quiser falar com a gente, você já sabe, né? Nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo grande em todos vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho